De acordo com a polícia militar rodoviária, Danilo Bernardes Nunes Oliveira, de 25 anos, e o primo dele, Luiz Felipe, de 20 anos, morreram em um acidente na MGC 369, próximo ao KM 125. Ainda segundo os militares, as vítimas estavam em uma festa clandestina, que aconteceu por volta das 10 horas da noite, na zona rural de Campos Gerais. Nesse vídeo, dá para ver a aglomeração de pessoas no local. Ainda de acordo com a PRE, seis jovens voltavam por volta das 8h30 da manhã para a Boa Esperança, em um Onix. E Danilo, segundo os militares, estaria dirigindo o veículo, quando perdeu o controle da direção em uma curva. O carro capotou várias vezes e ainda de acordo com a PM, o condutor e o passageiro que estava no banco de trás foram arremessados para fora do veículo, morrendo no local. Ainda segundo a polícia, ninguém usava cinto de segurança e o airbag não teria sido acionado. Duas pessoas foram socorridas por outros motoristas e duas pelo SAMU. Todos foram encaminhados para o pronto-socorro de Boa Esperança. A polícia rodoviária estadual, polícia ambiental e polícia militar foram acionadas. Os militares pararam outros carros que voltavam da festa. Nove veículos foram apreendidos, as carteiras de habilitação foram recolhidas e os motoristas encaminhados à delegacia por suspeita de embriaguez. As causas do acidente serão investigadas.